Olha, aqui nas óticas Ultra Farma, estudante paga a meia. Você estudante, qualquer idade, só vir em uma das 34 lojas, comprovar que você está estudando e pronto, vai participar da promoção. Mas na minha casa não tem estudante, Igor, não tem problema, diz aí, pega o vizinho. Fala aí a vovó, fala pro netinho, atenção, estudantes, volta as aulas aí, tá voltando logicamente, e aí você vai aproveitar essa super promoção aqui, são três marcas específicas. As armações são da marca Fio iFly MX, a lente do nosso portfólio Ultra Lentes, a lente tem que ter a proteção da luz azul, mais o antirreflexo, pode ser só pra perto, só pra longe, multifocal, ocupacional, qualquer uma com filtro da luz azul e o antirreflexo. Essa lente é muito bacana, você que fica muito em frente aí, televisor, computador, celular, né? Todo mundo fica. E olha o que é melhor, você vai pagar metade e tem facilidade no pagamento também. Dez vezes sem juros nos cartões. Já acessa o site. Óticasultrafarma.com.br. Gravando aqui. Na região da saúde, bem pertinho do metrô saúde. E já anota também o WhatsApp. Aqui nas Óticas Ultraforma, a estudante paga a meia. Avesa os estudantes. Vale a pena, hein?